Amigos e amigas de Carmo do Rio Claro, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, eu manifesto o meu apoio, peço o seu voto para o vereador Marcelo Moreira, 7700, peço o voto para a prefeita Ângela Vice Carlos Henrique, 77, e vamos juntos!